Todas as 372 unidades de ensino de Goiânia seguirão regras rígidas de segurança para o retorno das aulas presenciais. Cada escola recebeu recursos das Secretarias Municipais de Educação e Saúde para a compra de equipamentos de proteção individual. Os EPIs são destinados especialmente aos nossos servidores, máscaras, álcool em gel, tapetes sanitizantes, medidores de temperaturas, entre outros equipamentos. Obviamente os alunos que precisarem também nós teremos à disposição deles máscara para reposição, eventualmente aquela máscara do educando que estragou nós também teremos nas nossas unidades. Então todas as unidades já estão preparadas sob o aspecto de equipamento de proteção coletiva e também equipamento de proteção individual. Um investimento de 2 milhões de reais. Qualquer pessoa da comunidade escolar que seja possivelmente identificado ali como um sintomático, existem as unidades de saúde da prefeitura, do município, que são as UPAs, os CAIs e vários outros centros de saúde. Nós temos mais de 50 centros que coletam PCR e que fazem atendimento para casos de Covid e suspeitos de Covid. Então esse referenciamento será feito para essas unidades dentro da estrutura do ponto de vista ali do espaço e da regional em que se encontra essa escola. As aulas na forma presencial exigem a autorização dos pais, que podem optar em dar continuidade às atividades online sem prejuízo para o aluno. A expectativa é que cerca de 25% dos 104 mil estudantes da rede municipal façam revezamento nas salas de aula. O atendimento dos alunos do CEMEIS de 3 a 5 anos será feito todos os dias, sendo 50% das crianças no período da manhã e os demais 50% no período da tarde. O ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, será feito revezamento diário. Já o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, o revezamento será semanal. As escolas municipais de tempo integral terão atendimento por turnos, que serão discutidos entre a direção da escola e pais de alunos. Haverá toda uma preparação especial, especialmente no que tange a não aglomeração e a brincadeiras por parte desses educandos. O secretário municipal de saúde acredita que todos os profissionais da educação recebam a segunda dose da vacina até o fim deste mês. Ele garantiu que vai realizar a testagem ampliada na população escolar. É importante destacar que nessas terças e quintas haverá um ponto de testagem que estará dedicado a essa comunidade escolar. Essas pessoas que estão ali nesse circuito, seja o profissional de educação, seja o pai, a própria criança acima de 12 anos, todas essas pessoas poderão ser testadas.